E aí, olheu pessoal, como é que é? Daqui é o Simor e sejam bem-vindos ao Rust, mais uma vez, né? Tendo em conta que o outro servidor foi com os porcos outra vez e então estamos aqui agora no outro servidor que mais tarde a gente dará as coordenadas Está aqui o Master Olá pessoal Estás com uma pila mesmo gostosa Bem, está aqui o Zoa Não é pesado Está fraco WANT? WANT! WANT! Espera, fiquei... Ok, ele ficou Sem bateria nos fones Ai 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 que meus fones têm a bateria É uma altura para ficar sem bateria nos fones, está a ver? Eu sou chique Mas pronto pessoal, a gente por agora não vai já dar o IP deste servidor porque a gente não quer ficar já tipo sem casa e essas coisas Quando a gente tiver uma casa já organizadinha, que é o que a gente vai fazer agora For real WANT! For real? E muito bom! Isto é o WANT a conectar o micro Olha! Hola! Olá! Olá Olá! Olá! Está a me ouvir? Está aqui o WANT... Olá! Eu sou o WANT... e vou dar a caseira ao Tim histoire Toma! Ele deu mesmo! Matam! Matam te! Que vontade! Olha o avião! Joel! Vamos construir a nossa barraquinha Então eu vou já começar aqui a meter material Vamos fazer aqui Oh que giro, que bonito Aqui Oh que bonito, há de ir a bar Master, vamos atirar para lá para baixo Aqui Vamos atirar para lá para baixo E já fiz crap Obrigado Deve usar um bandage Vamos fazer tipo uma barraquinha Espera aí Mete mais para lá Eu vou apanhar madeira Aqui 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 E aqui Pronto Agora vamos meter assim tipo madeira Madeira Primeiro temos que meter aqui as wood planks Então uma aqui Oh eu estou cá em cima, não me mato Está de tranquilo Vamos apanhar madeira e vamos pôr madeira também Uma aqui Uma aqui Estás a meter paus de madeira Simão? É paus de madeira ou é? Ah não Não é paus É pila Pilares Ah pilares Pilares Só não é gay Não é? É bipolar Ahm Vamos meter isto aqui Isto aqui Isto aqui Isto aqui Eu também vou apanhar coisas Simão Espera aí que eu já vou Vai lá Vai lá filho Sabe é que eu vou matar o Ante não é? Não Master Obrigado 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 Se eu acertar daqui eu sou o herói Pum Quase Eu achei Quase Respolho na orelha Só que não Vou meter uma aqui Uma aqui E uma Aqui Agora vou Meter as wood doors Os orwells E basicamente vai ser uma aqui Ah sim sim E cada um de nós Cada um fica com uma porta Exato Uma porca? Uma porca Cada um fica com uma porca Que é que achas? É massa Olha Eu acho que isto tem poucas porcas Calma calma Estou a fazer mais Vou fazer mais duas ou três Sim neste servidor temos Istacraft Que eu esqueci de dizer Ah sim Istacraft Olha o senhor Olha a minha ideia Olha a minha ideia Ok Ah não era para meter aqui Ops Sorry 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 Ok Não o que eu queria dizer O que eu queria dizer Era para pôr aqui Uma escada E depois lá em cima Tinha outras portas Iguais a estas Ah mas a escada vai ser Por dentro Pois mas como é que nós entramos? Com C4 eu explodo Se eu preciso Depois para meter mais uma dor Ô master Oi Olha aí Fost tu que esperaste? Já foi Estou só a apanhar Estou a matar um viado Mete já a tua porta É lá Tu matas viados? Também está a viado Eu já sabia que ele ia dizer isso Esta parte é minha Eu meto aqui deste lá Esta qual? Mete aqui Esta é a primeira A primeira eu fico já a saber que é a minha Inscreva-se no meu canal Já façam isso Como a ser preciso e tal Youtube.com A roda de tomate Que ele anda a comer latas de sardinhas agora Então é melhor ajudar eu master Campanha a ajudar o master Ajudei o master Eu vou deixar aí o link Vai lá por favor ajudei Ajudei o master Que eu tenho o Simora berrado Toma em casa De faz favor Vocês és venham cá Apai eu estou a apanhar comida e pedra Oh master eu estou a te ver Está aqui um urso Queres matar o urso? Quero né Simora olha aqui Anda cá Espera aí fica quieto que eu vou ir ter contigo Olha Zoa Faz já uma caminha para ti Estás a andar Estás a ver o urso Estás a ver o urso Estás a ver o urso Olha estou aqui atrás Estás ao meu meu teu lado Olá Eu vou já me tirar aqui a cama Não master Não calma é para o urso Caracas Pronto a minha cama fica já ali Uuuuuh Vê-me no cu Ai filho da mãe E agora Ai parega isto falhou Isto vai a moda antiga Espera aí Vamos morrer a master Não caracas Ah é que eu tiro Toma Mas não tenho balas É verdade Eu vou já fazer umas escadas Também Suporra Esqueci Eu não tenho balas Caracas Mas olha Simora Olha aqui fora Olha aqui fora Olha aqui fora Vem aqui Ai caramba Ok Aqui Metei escadas aqui Não é preciso escadas Por exemplo Meter aqui Uma rampa Ah posso meter uma rampa Dá para segurar Isto também é duro meu Mas o que eu estou a pensar Olha aqui É chegar aqui É porque é que eu não consigo correr Porque estás a fazer carreira O Anto está a fazer um cacete neste jogo Estás a fazer carreira Mas estás a ver E agora fica aqui em segundo piso Olha agora vou apanhar Também Deixa-me só Cuma um plano Vou fazer o ceiling Vou fazer para aí 4 Deves chegar Se calhar não chega F*** me O que é que precisas? Preciso de duplo de coisa, eu tenho, eu tenho. Ai! Eu tenho aqui tudo, sempre coisa local. Juan, já viste aquelas casas ali? Espera aí, quais? Aquela ali à direita. Ah, aquela ainda não. Agora vai apanhar pedra. Já, assim já dá, olha. Está ali um porco também, já agora. Apanhar madeira. Aí, falta-me 3 shillings e eu não tenho madeira. Mas espera aí. Pega, pega. Tu tens algum stone de coisas, ô Master Machado? Pedra? Não, só tenho uma, já faço outra para ti. Ah, está-se bem. Ia dá para fazer um woodgate e o caranças, meu brutal. O que é isto? É um urso ou o quê? É um porco. Uma tal porco para a comida. Ah, nossa casa está a ficar chelo. É, é. Vai ficar bem bacana. Deixa-me fazer aqui mais planks. Que é uma coisa que por acaso a Itál vamos precisar. Então, é que tem cuidado. Deveias ter feito esse carro do sol ao contrário. Ah, 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 ah. Não é na bu, porque vai ficar fechado. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que coisa shot gun? Tem cartucho de shot gun. Pronto. Tenho o Gun power. Não, não é power, é qualquer coisa. gr endurance power. Powder, powder, powder. I have a gun power. Vocêrece yada panda? Ah não, porque eu entro aqui numa cena. E ouço muita radiação. É, se calhar é por que estás a morrer. É que twoas guardar boicán. E déexculpa. You have the power. Vamos fazer aqui pelo menos 3 Porra está avião, está frenético Já estou a ouvir Onde é que ele está? Está a ver Zoa, assim fica fechado já não entra Onde é que está o aeroplane? Eu estou a ouvi-lo, mas não estou a ouvir Olha para lá Zoa, deixa eu ir uma cena Deixa o Zoa ir lá, deixa o Zoa ir lá Mas viram a cena? Mas onde é que está? Está a ver as casas Master? Tu disseste que já tinha ido lá? Sim Eu e os Otmosi já E estão indo lá, grandes verdes Ah mas está aqui um urso pessoal Eles deixaram cair ao pé de um urso É na boa Htm4 Htm4 Matam o urso, matam o ant, matam o mar Oh, quem tocar nesse airdrop vai-lhe a bala Olha, quem é que já está a disparar para o urso? São vocês? Eu sou eu foda É o Master tipo é da stealth Eu sou triste um louco foda Eu vou ter com vocês Olha o Simor, vais ao Package que eu já vou levar aqui esta madeira E carazes louvo meu Vai ao Package Morre 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 Tentem afastar eles do airdrop pessoal Afastar eles do airdrop Tu vê que ele está a afastar? Ele está a correr para cima de mim meu O que é que é o airdrop meu? Oh Master, pede desculpa ao ant, passa-lhe uma rasteira e deixas ele morrer para o lobo Não Venhas para mim, estás aqui Alguém tem uma arma para matar o lobo se a favor Eu só tenho três É tu que estás ai Simor, para o pé da cena Anda por mim Ai olha agora tens um urso e um lobo Olha o drop está ali a cair Para matar o lobo meu Pelo menos o urso Oh mas, posso também abrir Para ver o que é que tem Que é que você está aqui Ah, e ah tipo podias abrir se eu não tivesse já aberto Olha o outro, vai apanhar o outro ou coisa Olha o outro Este era de munições meu, brutal Este era de munições e medic hits Estou a ver se vejo Ah ele passou longe Vem outro, outro avião Anda para mim Master que eu mato o lobo Eu vou ali apanhar madeira O que é que estás? Estamos aqui, estamos aqui Vai continua É que o lobo vai estar chato Já está Olha já matei Eu fiquei sem balas, matei aqui o urso Apanhaste as sem achar de urso? Chegaste a fazer a cama Zua Ah, não a pus mas Depois vai lá metem em casa Olha, vou apanhar aqui mais madeira Eu estou com fome mano O que é que tu tens? O que? Não Tomas, pessoal Venham comigo até a casa Que é para vocês meterem as vossas portas Só para fechar aquilo Cuidado ele leva-se com a picaretas Dá para apanhar as flechas? Depois eu estou tudo isolado Não, acho que não Apanha o resto Ah mesmo, só dei mais um hit mesmo Olha o resto Olha o resto Ambro-lo já Ambro-lo já Ambro-lo Simor, alimenta-me Oh, 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 que fofinho Estás numa de... De leite ou de carne? Direto, direto da teta Ah É que eu tenho aqui umas tetas mesmo boas Ah não E tenho uma que até dá corda A sério? É Venham todos para aqui para o pé da casa Venham todos aqui para o pé da casa Eu vou vos dar umas portinhas E vocês metem já as portas Que é para ficar já a casa fechada A minha porta já está Eu posso fazer o meu compartimento depois? Não Ou fogo? Ah não Ah podes é Depois podes quando me apetecer Ah é só quando... Ah então pronto Sim, só quando me apetecer Agora assim de repente é melhor não Ah obrigado Ok eu acho que não vim para o sítio certo É aqui, é aqui Master É isto que estás aqui Ah não Ah não é o Simor que está aqui Master perdeu-se Não, já estou a chegar a casa, estou a ver Ah ok Então olha, vou já fazer a coisa para ti, Alan Ok Vou já fazer a porta para ti que é para meter já Estou chegando O que? O que é que está a bater nas portas? Memo É o Master que está a mandar setas Está-me a tentar acertar Ah está a mandar setas Ah está a mandar setas Ah que coisa que eu estou bonita Ahhh matches Se bem Bem da casa Master É a minha casa onde eu vendo coisas Ah Estamos já calados Desculpa Olha ai pessoal, pega uma porta Tomas, querias? Querias! Mas tu queres desculpar comigo? Massa, olha aí a porta. Agora mete uma porta, no sítio que vocês quiserem. Deixaste um espaço para o Nicky? Não, depois eu mando a porta, mando aqui uma parede abaixo. Não, eu não deixei porque a gente só está aqui, então fica já a casa fechada. Eu sei. E depois quando ele quiser a gente tem que abrir. Ei, Alcimor, mete aqui isto. O que? Está quieto, parceiro. Uma rampa, uma tipo... Pega em uma porta de madeira e faz ação de ferro, cara. Mais uma madeira aqui. É pobre, ué. Somos os pobres. Deixa por aqui uma rampa, então. Caralho. Master Pico, olha para aqui, olha Master. Master, olha aquele. Estás a ver a porta abriu? Que é parvo, cara. O que é que achas assim? Está bom, está ótimo. Faz aqui no meu. Preciso de madeira. Eu tenho madeira. Vou fazer o saco de cama também. Como é que se faz? Como é que se chama o saco de cama? É o... Sleeping bag. É preciso matar animais. Já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Já estou a fazer. Ah, olha isto tem crafting time. Sim. Ah, o Simor disse que tinha instacraft? Ou eu percebi mal? Não, percebeste mal. Ah ok. FILE! Estava todo contente. Não, eu tenho instacraft porque eu sou cheater. Tá? É... Onde é que está o sleeping bag? Não, acho que é só as pessoas importantes aqui do server que têm. Desculpa. Ah, obrigado. Obrigado. Eu sou VIP neste servidor, por isso é que eu consigo. Estás a dizer? Não, estou a falar sério. É que é mesmo, ninguém está a brincar. A sério. Onde é que está o sleeping bag? Eu quero levar com a tocha. Com a tocha? Com a tocha? Com a tocha. Uda ramp. Vou fazer uma Uda ramp. Ah, eu também não tenho coisa. Vou fazer aqui a Uda ramp e vou meter aqui para o Zoa. Olha aí mano, o que é que tu achas? Maravilhoso. Olha, ficou... Está ali com o aula, mano. Está show. Está show. Caraca, outra vez. Está empancado à minha porta, meu. Que dálio! É isso. 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 É só pôr a cama no chão, não é para se dormir? Não, é só meter no chão. Então, e depois podemos tirar a cama e meter no outro sitio? Não. Podes, podes. Ah, ok. Vou fazer roupinha. Até podes enfiá-la pelo coadente, se quiseres. Ah, então isso aí não é. Almenos é mais confio, sabes? Ah, não. Olha, eu acho que a gente não te meteram as camas aqui todas seguidas, que é para não ocupar muito espaço. Então, uma aqui, outra ali. O que é que tem em madeira que possa-me dispensar? Tens master? Ah, eu dei toda que tinha. Tens master. Tens sim do chá, espera aí. Está aqui no chão. Ah, me parecia. Oh, dropou. Ah. What the fuck? O que é que tu tens na cabeça, senhor? Eu nada. Eu é que tenho. Ah, é o master. E o que é que apanhou madeira, meu? Não. Fui eu. Ah, desculpa. Mas... Give me the hood. Quantas... Queres que eu te dê toda a madeira que tenho? Tudo, tudo. Oh, está ali, pá. Oh, mas... Eu necessito. O que é que tenho na cabeça? Eu não consigo ver. Eu necessito para fazer uma workbench. Ah, fiz duas. Aqui é que desperdiço. Alguém quer uma workbench? Quero. O que é que faz a workbench? Mete-me no piso de cima, oh... Oh, Zoan. No piso de cima? Ya, a gente já tem o segundo piso. Ya... Ah é? Olá! O que é? Ainda não está aí fechado porque eu sou pobre. É, daqui a pouco vamos nos a coletar aí uma madeira, Zito. Ya, vou fazer já uma furnace. É preciso de low grade fuel. Oh, fuck me. Faz aí uma fogueira que eu preciso mesmo de comer, oh Simor. Que eu já deito a mulher de uma madeira toda. Faz isso. Está aí, olha aí. Toma. Obrigado. Eu vou lá meter fora. Não, não. Faz cá dentro, Zé. Mas mete aí num canto em que ela não estorve. Ok. Não estorva. Não estorva. Se for igual a cama dele... Como é que se chama o baú? A cama está aqui, olha. Baú, Simor. Ah, baú? Isto é minha. É a wood storage. É a wood storage. Está aqui o Master. Toma. Está aí um dos grandes. Metem em um canto onde não estorve. Depois ainda podem dizer um estorve. Um estorve. Mas quem é que me apunhou o baú? Ah, está aqui. Ok. Já tenho aqui uma furnace. Já podemos começar a meter lá a pedra. Ah, ya, ya. Preciso de charcoal, mano. Vamos fazer assim. Algum de vocês tem? Ah, eu acho que... Uh... Tenho. Pegue. Ah, eu não acredito que meti aquilo ali, meu. E temos que ir aqui, tipo, baixado. LOL. Não, mas é fixe que assim... Oh, está... Está stealth. Agora aqui temos todos. Não, acho que está stealth enough. Olha, eu não estou abaixado e estou aqui. O que é que apagou essa, meu? A sério? Olha, o Tamagaze. Eu não estou abaixado. Faça alguma coisa. Ah, o gajo já gasta-se automatizado. Ah, eu não estou abaixado. Vocês têm sulfur ore e têm metal ore? Não. Tenho sulfur ore sim. Olha, eu tenho... Eu tenho... Mete aqui dentro da fornalha. Deixas o dedo. Fazes open. E mete lá dentro da fornalha em cima dos outros que eu já lá meti. Metal ore e sulfur ore, não é? Divida e mete lá em cima. Pomba. Mete tudo. Mete tudo. Mete tudo. Mas pronto, pessoal. Isto era só... Ah, e o que é que eu vou fazer mesmo? Calma, já te esperes peraim. Já te esperes peraim. Fazer o quê? Fica lá, fica lá com o dedo no E. Deixa o dedo no E. Fazes open. Não faz, não. Diz-lhe ocupada by Zoa. Ya, o Zoa está lá dentro? What the fuck? Claro. Estava a exemplificar, hein? Mas ele não está a ver. Estavas a exemplificar o quê? Estavas a exemplificar o quê? Estavas a exemplificar a ti mesmo. Cala-te. E temos bué mesmo. Ya, mete aí. Isso vai dar metal como o caraças. Vai dar para fazer cenas veda-loucas. Tipo armas e tal, não é? É. Tipo giras. Mas pronto. Olha, vou pôr tudo para aqui. Sim, e tudo o que vocês tenham a mais que não queiram, metam aí dentro desta caixinha. Esta caixa não é minha? Vamos pôr-te. Não, a caixa é tu. A caixa é de todos. Eu vou pensar que a caixa era minha. Não, a caixa é de todas. A caixa é de todas. O problema é que o Zoa é que está a ocupá-la, por isso é que não dá para usares. Eu posso dizer, esta caixa é minha e ninguém vai pegar. Fui, eu que a meti. A minha e ninguém mesmo. Eu meti o password na caixa. Eu estou-te falando. Ah, esta fixa é meu. Aí, amém. O que é que meteu esta workingbench aqui mesmo ao canto? Quem é que eu queria dizer? Foi o arquiteto. Onde é que está? Onde é que está? Gundaneibs, meu. Porquê que eu tenho um ecrã tipo a piscar vermelho nos cantos? Porque estás a perder vida, não estás com fome? Mas já acordei a fome, mas continua a aparecer a cena de sangue. Estou com 819 food. Estás bleeding? Não, nem diz que estou bleeding, mas deve ser bug então. Porque isto está-me a piscar, estás a ver? Não, não estou. Estás a piscar o olho. Estás a piscar o olho. Ah, o jogo está-te a piscar o olho. Claro. Estás a piscar. Mas pronto, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Estás a piscar. Estás a piscar. Estás a piscar. Depois, em princípio, vai aparecer mais vídeos no canal de Zoar. No do Masta. É, a seguir. E no do Wanta. Ah, pois. E do Nicky, que não está aqui porque está a dormir. Não, mas o Nicky disse para estar aqui às 10. É, até eu cheguei às 10. Olha, meio-dia e 36. Meio-dia e 36, pronto. Ou seja, tem que ir ali ao Kebab buscar as comidas e tem que gravar antes disso. E eu também tenho que gravar antes disso. Mas pronto, pessoal. Então vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado aqui do gameplay. Fiquem bem. Vá. Peace. Peace. Ah, eu também. Tchau, tchau. Tchau.